Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão de crédito número 1 do Brasil, muda de posição, hein? O Dunks acaba de sair da posição número 1 e entrega para o seu irmão, Dunks Eurobike Metal, o número 1 do Brasil, recheado de benefícios, e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Gente, o Dunks muda de posição, o Dunks tradicional, entrega para o seu irmão agora o Dunks Eurobike, dá uma olhadinha nessa cor do cartão e os dois juntos. O Eurobike está bonito também, essa cor dele mais sóbria, preto, bonitão, escrito Visa Infinite embaixo, o BRB Dunks em cima, é muito legal, e o Eurobike que é a marca da empresa. A BRB fez uma parceria com a Eurobike e lançou esse cartão de metal, tem ele na versão plástico e na versão metal, vamos conhecer os benefícios então deste cartão. Boas-vindas ao Ultra Exclusivo, conheça seu novo cartão Eurobike, um estilo diferente e nome apropriado, Dunks do latim, significa Duck, líder, quem conduz. O cartão Dunks, BRB Eurobike, foi criado para proporcionar experiências singulares e exclusivas para você. É o primeiro cartão co-brand que pega a posição número 1 no Brasil, imagina, o Dunks é o cartão puro, da BRB Card, com a posição em primeiro lugar no Brasil. E agora ele passa para um cartão co-brand, também o Dunks feito de metal. O cartão ele carrega um benefício exclusivo, que é o Concierge Visa, onde você pode ligar a qualquer momento, 24 horas por dia, à disposição dos clientes, BRB Visa Infinite Dunks de metal. Serviço de Concierge, os principais benefícios do Dunks, Eurobike, serviço 24 horas, atendimento exclusivo, Concierge, acesso ilimitado a milhares de salas VIPs espalhadas pelos aeroportos do mundo. Lounge Key, ilimitado, Private Pass, ilimitado também, para o titular e para os cartões adicionais. Inclusive, convidados grátis também. Seguro gratuito para viagens nacionais e internacionais. Reembolso e garantia estendida para compras elegíveis. Benefício exclusivo em hotéis e resorts de luxo. Benefício exclusivo nas lojas da Eurobike. 7 pontos a cada dólar gasto em compras internacionais e 5 pontos a cada dólar gasto em compras nacionais. O cartão ainda traz benefícios de parceiros como esses aqui. 7% na Flamper, Eurobike, desconto de R$ 5.000 na compra de um veículo zero quilômetro e R$ 1.000 na compra de uma moto na Eurobike. Itens nas lojas com 5% de desconto também. Hotéis.com com 10%. Tauá, 10%. Entre outros parceiros que vocês podem ver aí do ladinho, tá bom? Com os benefícios de desconto que nós estamos mostrando para vocês. O cartão trabalha com dois benefícios de isenção da anuidade. No primeiro ano, é isento a anuidade para o titular e para todos os cartões adicionais. Já no segundo ano, você pode continuar isento da anuidade do cartão com gastos mensais. Podendo isentar 50% da anuidade do cartão ou 100% da anuidade do cartão também. O cartão tem um acabamento premium, feito de metal, como o Dux tradicional. O cartão ainda traz a tecnologia por aproximação, podendo ainda cadastrar os cartões nas principais carteiras digitais e pagar com o celular também. Você pode solicitar até 8 cartões adicionais, inteiramente grátis no primeiro ano. E depois, no segundo ano, ter a isenção por gastos mensais, conforme já dito aqui no vídeo. O cartão é exclusivo para clientes da empresa Eurobike. Se você é um cliente da Eurobike, tem lá uma compra de veículos, de motos, é um cliente da empresa, você pode solicitar diretamente no aplicativo do Eurobike Dunks, feito para você. A anuidade do cartão é R$ 1.500,00 em 12 parcelas de R$ 125,00. Lembrando que no primeiro ano é grátis e você pode continuar isento por gastos mensais, 50% de isenção até 100% de isenção na anuidade do cartão. Você pode baixar o aplicativo do Dunks Eurobike, que foi feito exclusivo para clientes da Eurobike. Se você comprar qualquer carro 0km na Eurobike, você vai ganhar de presente 250 mil pontos no programa Eurobike+. Com o Dunks, logicamente. Você ganha 2 pontos por real gasto na boutique da Eurobike. Bonés, camiseta, entre outros produtos que tem na boutique da Eurobike. Se você comprar uma moto 0km, qualquer moto 0km da Eurobike, você ganha de presente 50 mil pontos no programa Eurobike+. Logicamente, pagando com o cartão Dunks Eurobike. Vamos conhecer aqui os benefícios de entrada do cartão quando você contrata o cartão Dunks Eurobike. Veja. O cartão Visa Infinity Eurobike de plástico, acúmulo de 10 mil pontos na ativação do cartão, compras nacionais 5 pontos e compras internacionais a cada dólar gasto, 7 pontos. Os pontos do cartão nunca expiram. Para o cartão Visa Infinity Eurobike de metal, 10 mil pontos na ativação do cartão, compras nacionais 5 pontos a cada dólar gasto e compras internacionais 7 pontos a cada dólar gasto e os pontos também nunca expiram. O cartão trabalha com o programa Eurobike+. Você pode também acelerar o seu acúmulo de pontos. Basta fazer compras no Marketplace, no menu Ganhe Pontos. E aí você vai poder acelerar os seus pontos nos varejistas, por exemplo, como Magazine Luiza, Ponto Frio, Casa Bahia Extra, entre outros mais. São mais de 400 mil produtos dos principais varejistas do Brasil. E para você que é fiel à marca Eurobike, você que é chamado de Eurobikers, tem mais desconto ainda, veja. Para os Eurobikers da carteirinha, que já compram na loja e ainda são clientes do cartão, benefícios adicionais. Desconto de 7% nos itens da coleção da loja Eurobike. Boutique, boné, roupa, chaveiro, itens de casa, etc. Desconto de 10% em serviços. Leva e traz gratuito. Raio de 30 quilômetros de distância da loja Eurobike. Prioridade no agendamento. Você ainda pode transferir os pontos do programa Eurobike+, para os parceiros das principais companhias aéreas do Brasil, Latam Pass, Smiles e TudoAzul. Todas a partir de 10 mil pontos, já é possível transferir os pontos para as companhias aéreas. Você também pode transformar os pontos do Eurobike+, em cashback, podendo transferir os seus pontos para o programa. Quer ver como? Veja. Transferindo 3 mil pontos, equivale a R$45,00 de crédito. 4 mil pontos, equivale a R$60,00. 5 mil pontos, equivale a R$75,00. 6 mil pontos, equivale a R$90,00. 7 mil pontos, equivale a R$140,00. 8 mil pontos, equivale a R$160,00. 9 mil pontos, equivale a R$180,00. 10 mil pontos, equivale a R$200,00. 12 mil pontos, equivale a R$240,00. 14 mil pontos, equivale a R$280,00. 15 mil pontos equivale a 300 reais 17 mil pontos equivale a 340 reais 20 mil pontos equivale a 400 reais 25 mil pontos equivale a 500 reais E 30 mil pontos equivale a 600 reais Cashback que não para de cair Por fim está aí para vocês o cartão número 1 do Brasil Agora passa a ser o Eurobike Visa Infinity Ducks de metal O cartão da BRB TARD Que continua em primeiro O Ducks passa a ser o segundo cartão número 1 do Brasil Eita BRB que não para de aprontar hein Um que pontua 7 pontos internacionais E 5 pontos nacionais Com acesso ilimitado ao Salavik do Lounge Key do Priority Pass O outro que tem 5 pontos no primeiro ano E 4 pontos fixos a partir do segundo ano Com acesso ilimitado ao Salavik do Lounge Key Priority Pass também Está aí para vocês o novo Visa Infinity Ducks Eurobike Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda O primeiro e o segundo cartão do Brasil Nas mãos do BRB Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços então João Pedro Vasconcelos Um grande abraço Maria Rosânia Um grande abraço Erickson Santos Um grande abraço Thiago Mainardi Um grande abraço Dalton Luiz Um grande abraço para você também Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus Fiquem com Deus E aí Um grande abraço Um grande abraço E aí Um grande abraço Fiquem com Deus